Na hora da orgia, na hora da orgia Ela vem cheia de mãe, ela me morde, ela me arranha Ela me chupa, ela me mama Me mama, me mama, me mama Me mama, me mama Da pica te vedura, da pica te vedura Ela jura até que me ama, ela é safada Piranha, ela bate, ela apanha Na hora da orgia, na hora da orgia Na hora da orgia, sabe o que que ela quer? Quer que eu te chame de piranha, então piranha, então Quer que eu te chame de piranha, então piranha, então Vem, 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 piranha, remete Vem, piranha, então desce, vem, piranha Em cima da minha pica, ela rebola, cheia de manha Na hora da orgia, na hora da orgia Ela vem cheia de manha, ela me morde, ela me arranha Ela me chupa, ela me mama Me mama, me mama, me mama 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 Da pica te vedura, da pica te vedura Ela jura até que me ama, ela é safada Piranha, ela bate, ela apanha Na hora da orgia, na hora da orgia Na hora da orgia, sabe o que que ela quer? Quer que eu te chame de piranha, então piranha, então Quer que eu te chame de piranha, então piranha, então piranha Vem, 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 piranha, remete Vem, piranha, então desce, vem, piranha Em cima da minha pica, ela rebola, cheia de manha Tchau, 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 tchau Obrigado.